Fala galerinha, beleza? Mais um vídeo no canal e hoje pra você aí que tem dificuldade pra manter o cão em pé na mesa Como colocar o cão em stay? Exatamente, stay sobre a mesa, é uma técnica muito bacana E hoje temos um participante top premium, Jack Sparrow, depois da vinheteira, vai! É galera, aí pra você que tem dificuldade pra colocar o cão sobre a mesa, a dica é Primeiro passo, saiba a técnica do stay O stay não serve somente pro cão ficar quietinho e tranquilo, mas ele também serve pra você conseguir fazer uma tosa realmente perfeita Porque o stay sobre a mesa é a posição correta que o cão tem que ficar, inclusive para as tosas Você tem um cachorro que fica sentado, quando você faz a tosa pode dar ruim, algumas partes podem ficar falhadas Com buraco, o cachorro levanta, aparece ponta, você não tem ele em pé da forma correta O cão, às vezes ele tá assim, né? Ou seja, ele fica arqueado, né? Você vê ele ficar juntinho, fica arqueado, não tá também na posição correta Ou o cão fica muito assim, né? Com a pata esticada, fica muito esticado, o cão fica comprido, também tá errado Nosso amigo aqui, Jack, ele é tranquilo, então vai dar pra mostrar pra vocês aí tranquilamente como é que a gente faz esse processo do stay Tanto pra ajudar, no caso dos cães que são inquietos, né? E você conseguir manter o controle Como também ajudar na hora da posição correta que você for tesourar o cãozinho Simples e fácil Primeiro passo, você precisa estar com a guia de contenção já no animal E a dica que eu te dou é Essa guia de contenção aqui, guia de banho e tosas, todo mundo conhece, né? Aí você vai abaixar isso daqui e faz o que, ó? Pega 500 fios juntos, fica tudo preso, aí fica horrível, vai tentar tirar O pelo fica preso, aí começa a sair A dica que eu dou pra vocês é Até a guia de contenção tem a forma correta de se colocar, tá? Vocês conseguem colocar ela melhor por baixo Olha só, você vai avançando, aonde tem menos pelo aqui, ó No caso seria o papinho, né? Avança, certifica que não pegou pelo nenhum, né? Aqui o pelo é bem mais curto do que aqui atrás da orelha E aí você simplesmente leva pra trás A guia tá colocada por dentro da pelagem Você vê que não fica aquela coisa amassada aqui em cima Ou seja, o pelo fica livre E assim você coloca sem segurar o pelo Então o primeiro passo, já deixar o cão com a guia de contenção Já aprendemos a colocar a guia de contenção da forma correta Para que o pelo não fique preso O Jack, ó, é uma estátua Tá super tranquilo Mas na realidade eu sei que não é assim, né? Os cães são mais agitados, tudo Só que pra ilustrar melhor Nada melhor que um cão mais tranquilo Pra vocês conseguirem visualizar, ok? Segundo passo A gente vai colocar, acomodar a sua mão aberta Nessa parte aqui do maxilar Do cão aqui atrás do maxilar dele Ou seja, eu seguro aqui Mas eu não aperto Eu somente apoio a minha mão Porque eu vou dar uma leve levantada E fazer com que ele pouse Dessa forma aqui, ó Levanto E pouso a pata Duas coisas que as pessoas fazem errado Primeiro, aperta E levanta com tudo Parece que tá enforcando o cão Você simplesmente apoia a sua mão Você vê que ele fica completamente relaxado A ideia é que ele relaxe levantando E apoia a pata sobre a mesa Não faz isso aqui, ó E jogar Também não vai ficar na forma correta Então segura aqui atrás Apoia a sua mão aqui Levemente você levanta E pousa Coloca devagar Ambas as patas O ideal é que o que? Que as patas fiquem o que? Na mesma linha do que esse osso aqui, ó Que é a ponta do externo Então aqui você coloca Uma linha reta imaginária Inclusive você consegue usar Um pente pra te auxiliar Ó Uma linha imaginária Como ele é muito peludo, né? Não é daqui É lá do osso Uma linha imaginária Até a ponta da mesa Tá vendo? Essa linha imaginária É onde ele tem que pousar com a pata Segura delicadamente o rostinho Ou caso você queira Já pode prender na girafa também E aí você vai regular a girafa De acordo com a altura Que não enforque o animal Então, ó Não pode enforcar Mas também não pode ficar muito solto Aqui, ó Tá soltinha Tá ok O cão tá tranquilo Trava Uma posição bacana Ele vai manter, ó Da ponta do externo Uma linha imaginária Até a ponta da pata Aqui atrás Ele tem um ossinho Ele tem um ossinho chamado o quê? Isquio Ao lado do ânus Um ossinho bem pontudo Traça uma linha reta também Ou seja Uma linha reta do isquio Até o chão Né? Traçando uma linha reta do isquio Até o chão É onde a ponta dos dedos Tem que bater Então olha aqui, ó Onde tá meu dedo A pata tem que ficar um pouquinho Mais pra trás Dessa forma A outra também Dessa forma O cão agora está Exatamente Em stay Dessa forma Ele em stay Eu consigo tesourar Consigo fazer a tosa Sempre vou fazendo um carinho No cão Porque ele não sabe Por que que ele tá aqui na mesa Então o cão ele aprende A gostar do banho em tosa Aprende a gostar da tosa Pra que ele aprenda a gostar Você precisa incentivar com carinho Se tiver um petisquinho Pode dar Pra ele não estressar Se é uma tosa mais demorada Tal Para Solta Deixa fazer um xixizinho Dá uma água pro animal Relaxa Volta fazendo Olha só o ponto que eu faço carinho Como ele já começou a relaxar Tá vendo? A linguinha já fica pra fora Ele já fica com uma face gostosa Sem aquele medo E aonde eu vou fazendo carinho Olha só No meio dos olhos O animal vai relaxando E aí você consegue Acostumar o cão Se toda semana o cão vier Você acostumar ele dessa forma Olha só No dia que ele for fazer a tosa Você vai conseguir tesourar Vai conseguir fazer os processos Uma tosa higiênica Tudo Sem problema algum Esse é o stay do cão É muito importante Pra você manter o controle do cão E principalmente Pra você conseguir fazer uma tosa Bonita Ai mas Samuco O cachorro não para Esse daqui Nossa O cachorro é ótimo Tá uma estátua Tá tranquilo E piriri Sim Como eu disse Tô pegando um cão Pra ilustrar pra você Como é que é a posição correta O cão não tá parando Acessa A descrição aqui do vídeo Que você vai ver Dicas de contenção Como você conter melhor o cão Depois que o cão ficar contido Ou seja Depois que ele ficar submisso A você Dentro do centro estético Ai você consegue fazer esse processo Né De stay Stay pet Na hora do banho Na hora da tosa No canal do Samuca Tamo junto Jack Sparrow Olha que chique Tamo junto Se inscreva no canal Ativa o sininho Dá um like Comenta Tamo junto Vamos que vamos Né Jack Fomos Vai ser essa trilha Agora daqui pra frente Tá A música é Essa vinheta Tchau 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 Tchau